Olá a todos! Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, e eu tô aqui para dar continuidade à série de vídeos sobre aromáticas brasileiras. Esse é o quarto vídeo da série. A gente falou da erva baleeira e foram dois vídeos. No primeiro eu falei um pouquinho sobre a planta, no segundo foi uma live com a Maria Abramo falando de aspectos mais sutis de atuação do óleo essencial. No vídeo passado eu falei da sustentabilidade da produção de óleos essenciais nativos, que é um tema que eu considero muito relevante, muito importante quando a gente está olhando para essa demanda e uso, esse fomento ao uso de óleos essenciais da nossa flora. Então eu acho que vale a pena vocês conferirem esse vídeo sobre a sustentabilidade da extração e produção de óleos essenciais brasileiros, que você encontra também aqui no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar, vai ser esse vídeo todo todo dedicado a uma espécie, que no vídeo passado eu comentei um pouquinho, porque eu falei sobre aspectos da sustentabilidade da produção da copaíba, do breu branco e do pau rosa, que é a nossa estrela de hoje. Esse óleo, obtido originalmente da madeira dessa planta, que é a Aniba rosiodora, pertence à família Laurace, que é uma família que tem várias espécies na flora brasileira, espécies de grandes árvores e tem uma característica de árvores aromáticas, árvores com madeira cheirosa. E é um óleo essencial que tem todo um uma aura assim de glamour, de requinte, porque ele tem uma fama internacional, sendo um óleo essencial aproveitado na indústria de perfumaria fina. Então a história desse óleo essencial, do desenvolvimento dessa cadeia produtiva, ela tá diretamente ligada a esse aproveitamento desse recurso para a produção de perfumes, né, e perfumes finos. De fato, é um óleo essencial que tem um aroma muito especial, assim, muito único e requintado. Ele é um perfume em si, sabe? Ele tem um aroma realmente que é um perfume inteiro, extremamente aromático, mas tem uma uma história interessante aqui desse aroma. Então aqui com o pau-rosa da terra-flor, esse aqui é obtido das folhas e ramos. Então a gente já vai conversar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho nesse aspecto da sustentabilidade da produção. E eu tenho também esse blend de pau-rosa da Laslo, que aí não é só o óleo essencial de pau-rosa, tem algumas, alguns outros óleos similares para compor ali o blend. Falando um pouquinho da química desse óleo essencial, ele é um óleo essencial riquíssimo em linalol. O linalol chega a compor ali mais de 80%, em geral tá em torno de 80% a 85% do óleo essencial de pau-rosa. O linalol, que é uma substância de ação, além de uma ação bactericida e também pesquisas que apontam uma ação anti-inflamatória, principalmente uma ação sedativa, hipotensiva, antidepressiva. Então é também o composto que a gente encontra na lavanda, por exemplo, na alípea alba, que é uma outra espécie da flora brasileira, também muito rica em linalol, no ruud, que são óleos essenciais que em geral são indicados para questões para relaxamento, como sedativos, para induzir o sono. E eu tive uma experiência com o pau-rosa muito legal nesse sentido. Desde que eu comecei a estudar e me aprofundar nas plantas brasileiras, eu passei a usar mais esses óleos daqui do que uma lavanda, né, por exemplo. Então, eu tive uma experiência com o pau-rosa muito similar à que eu tive uma experiência com a alípea alba, que é de usar o óleo essencial diluído, claro, no óleo vegetal para massagem, para questões de tensão muscular e relaxamento. Porque, em geral, esse tipo de tensão na região do pescoço, ombros, pra gente que trabalha muito no computador, tem algumas dores e tensões na região do pescoço e ombros, né. E a alípea alba e o pau-rosa funcionam muito bem para relaxar essa tensão muscular. Então, você percebe que tem uma ação anti-inflamatória mesmo de redução da dor e, além disso, induzem um sono extremamente, assim, tranquilo. Então, é muito bacana para fazer uma massagem, por exemplo, antes de dormir. E com o pau-rosa acabou acontecendo isso. Eu fiz uma massagem para a questão muscular nessa região, né, para a tensão muscular. E, nossa, foi extremamente relaxante e me levou para um sono, assim, profundo e muito restaurador. Mas aí tem um aspecto interessante em relação a esse aroma do pau-rosa, porque, em geral, ele é considerado um óleo essencial afrodisíaco e estimulante nesse sentido de sensualidade e atração sexual, né, despertar para a entrega e para a atração sexual. Mas como que ele pode ser um óleo sedativo e afrodisíaco ao mesmo tempo? E, olha, do que eu conheço e entendo do aroma do pau-rosa, eu vejo da seguinte forma. O principal composto é o linalol. Então, ele tem essa atuação extremamente sedativa e relaxante. Mas, para quem conhece de perto o aroma do óleo essencial, sabe que ele... Inclusive, para quem não está acostumado com aromas naturais um pouco mais diferentes, né, daqueles aromas que a gente conhece bem, numa primeira impressão ele pode parecer... Pode gerar até uma certa repulsa, porque ele tem um aroma... Ele tem uma nota mais animálica. E daí a importância, a interesse nesse óleo na perfumaria fina. Quem estudou já um pouco de perfumaria natural, perfumaria botânica, sabe a importância dessas notas que a gente chama de notas quentes, né, que vão atuar na fixação do aroma e que dão uma sensação, uma relação ali com o aroma de corpo. E o óleo essencial de pau-rosa, ele tem isso. Ele tem um aroma assim, eu diria até fecálico, um aroma que lembra aroma de corpo mesmo. E é só a gente pensar nos feromônios, por exemplo, que nada mais é do que uma expressão aromática de hormônios relacionados à atração sexual, né, à nossa sexualidade. Então, na perfumaria se usa... Tradicionalmente se usavam esses aromas de fato obtidos de animais, né. Hoje a gente tem uma tendência de cada vez mais abolir esse tipo de matéria-prima. Mas eles são, de certa forma, considerados recursos meio insubstituíveis. Então, é muito interessante quando um óleo essencial, assim, de uma planta consegue atingir notas nesse sentido. E por isso, tão interessante pra perfumaria. E compõe, né, o pau-rosa, a história do pau-rosa, de aproveitamento desse recurso, tem a ver com a composição do perfume, simplesmente o perfume mais famoso da história, que é o Chanel nº5, que foi lançado lá no início da década de 20. Então, no ano passado esse perfume tava completando 100 anos, ele ainda é produzido, está no mercado. Hoje não se sabe exatamente se ainda tem o óleo essencial do pau-rosa em si na composição, né. Existe um segredo, né, por trás da composição da fragrância, logicamente. Mas ele estaria ali junto com notas de bergamota, de patchouli, compondo um aroma considerado extremamente sensual. Então, retomando um pouquinho o que eu falei no vídeo passado, em relação à sustentabilidade dessa produção, por conta desse aproveitamento do óleo na indústria de perfumaria, ele começou a ser extraído excessivamente. E, originalmente, era um óleo extraído da madeira, mas derrubava a árvore toda pra fazer a extração do óleo essencial. Por conta disso, a gente chegou a uma situação de quase extinção da espécie. É uma espécie que ainda hoje é considerada em risco de extinção. E a gente já não encontra mais pau-rosa em populações silvestres que não tenham sido exploradas, né. A gente encontra hoje muito mais cultivos, né. Então, as destilarias passaram a cultivar essa planta. Depois de anos de pesquisa para o desenvolvimento desse cultivo, melhoramento da espécie, para que se chegasse a um óleo essencial de qualidade, da mesma qualidade do que esse óleo que era obtido da madeira em si, hoje já se tem cultivos que a partir de 4 anos de idade já se inicia as podas, né, da planta. E aí o óleo é obtido a partir das folhas e ramos. Então, pega um pouco de madeira também, né, a planta não é derrubada, mas os ramos são cortados. E esse material é triturado, né, folhas e ramos juntos, fornecendo esse óleo essencial que hoje a gente encontra aí no mercado, sendo principalmente exportado, mas também no mercado interno, né, no mercado brasileiro. É um óleo essencial que até pouco tempo tinha uma importância quase que exclusiva para fora do Brasil, mas a gente está vendo ele ser inserido no mercado brasileiro. Cada vez mais marcas têm trabalhado com esse óleo. E se a gente compra esse óleo essencial de marcas que a gente tem segurança, né, da qualidade, da seriedade das principais marcas de óleos essenciais hoje na indústria brasileira, a gente pode ter segurança de que isso está vindo, está sendo obtido de uma forma sustentável, né. Esse, por exemplo, da terra-flor inclusive é obtido de cultivos orgânicos, né. Então, como eu disse no vídeo passado, é um caso de sucesso, né, um caso bem sucedido do desenvolvimento de manejo sustentável de um recurso. Ele está totalmente atrelado a alternativas de renda, né, de atividade econômica para comunidades da região amazônica. É uma espécie endêmica do Brasil. Então, diferente do que a gente falou para a erva baleira, que não é uma planta que acontece só aqui, ela também está distribuída em alguns outros pontos da América Central, principalmente. o pau-rosa, ele é endêmico, ou seja, ele só acontece no Brasil e ainda mais, ele é endêmico da região amazônica. Então, ele só acontece naquele bioma. E está aí, gente, um recurso extremamente valioso e brasileiríssimo, que por muito tempo foi conhecido e usado muito mais fora do Brasil do que aqui dentro, mas que eu digo, vale a pena conhecer, tá, tanto no sentido terapêutico e desse óleo em si a gente não tem muita pesquisa em farmacologia, né, no sentido de atuação biológica e farmacológica desse óleo essencial. Mas para o linalol, sim, a gente já tem pesquisas, né, bem avançadas nesse sentido. E aqui o óleo essencial é basicamente linalol. Mas também um recurso altamente recomendado, né, indicado para composição de fragrâncias e uso em perfumaria natural.